Muitos brasileiros querem aproveitar o bom momento da economia do país para ganhar mais dinheiro, mas é preciso ficar atento para não investir errado e acabar perdendo dinheiro. Por isso, o Ministério da Justiça lançou um boletim para esclarecer as dúvidas do consumidor. Caderneta de poupança, fundo imobiliário, títulos de renda fixa ou de renda variável. São muitas as opções de investimentos no mercado e cada vez mais pessoas interessadas em entrar nele. Mas antes de escolher onde investir, é preciso ficar atento aos riscos e ter cuidado com armadilhas. Às vezes um investimento que é excelente, quando você lê a letra miúda, ele está te pagando nada. Na verdade, você está pagando para deixar o dinheiro lá. Com o aumento da renda do brasileiro, cresce também a oferta de produtos e serviços que nem sempre são seguros para o consumidor. Muitas vezes o cidadão é atraído por promessas de investimentos que trariam dinheiro rápido e fácil, mas por falta de conhecimento, acaba se decepcionando. Para alertar os possíveis investidores, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários vinculada ao Ministério da Fazenda, criaram um boletim sobre direitos e garantias. Veja as principais dicas. Duvide de promessas de dinheiro fácil. Não tem milagre. Então, essas promoções de que você investe e vai triplicar, e vai quadruplicar, e vai ficar rico rapidinho, num primeiro momento, isso não é verdadeiro. Isso pode chegar até a ser criminoso, no caso. Quanto maior a expectativa de ganhos, maiores também são os riscos de perder parte ou todo o dinheiro investido. Da natureza do negócio do investimento, o risco. Há investimentos com menores riscos, mas com menor rentabilidade. Maior rentabilidade, mas maior risco. Antes de investir, pesquise se a corretora, banco ou agente autônomo está cadastrado junto à Comissão de Valores Mobiliários. É importante que o consumidor saiba que o investimento precisa ter um lastro, ou seja, precisa ter segurança. E o que dá mais segurança para esse investimento é a fiscalização que a CVM faz. Para Marco Túlio, o segredo está em aliar o perfil de cada consumidor ao melhor investimento. A gente tem que encontrar meios de adequar a nossa cultura ao investimento. O problema do brasileiro é que ele quer o fim. Ele não sabe se preocupar com o dinheiro, com ele pensar e que o dinheiro pode trabalhar para ele também.